Música 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 Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, da mexicana Puta rara, da mexicana Toma, 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 toma Mais sac, mais sac, mais sacada Puta rara, da mexicana Puta rara, da mexicana Puta rara, da mexicana Puta rara, da mexicana No meio de idas e vidas, se quiser voltar, tu pode voltar à vida Tanto a da silicone na raba, no clima do México, México linda Grita alfa do Mandela com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca sua brisa menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menino e tu desce, canteca na solta da pântara Vai, sai, vai, sai, vai, sai, cavalo Vai, sai, 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 vai, sai Força a calabra Força a calabra